E aí pessoal, tudo bem? Sou o Vitor da AKM e estou aqui hoje para falar com vocês sobre capacete. Nosso parceiro Chico Setúrvida recentemente fez um vídeo de um review de vários produtos aqui da loja e em uma das perguntas de um dos inscritos de Chico, ele questionava sobre o porquê de optar por um capacete HJ670 e não por um Aero, considerando que são da LS2, considerando que são capacetes com a mesma faixa de preço. E o Aero sendo um capacete tricomposto, o HJ6 sendo um capacete policarbonato. Essa pergunta do inscrito fez com que a gente percebesse a importância de tirar dúvidas dos nossos clientes sobre diferenças entre produtos, o que a gente vai começar a fazer aqui nesse canal, nesse local de contato. A gente vai tentar ajudar vocês a tirar dúvidas, a esclarecer algumas informações técnicas de um modelo, de outro modelo. E aí vocês que têm dúvidas podem mandar suas perguntas, que a gente vai na medida do possível tentar ir esclarecendo, ok? Bom, pergunta do inscrito, se chama Marcelo, ele diz Por que eu vou optar por um capacete HJ670, que é um policarbonato, e não por um capacete LS2 Aero, que é um tricomposto? Bom, o primeiro esclarecimento que a gente tem que fazer para o Marcelo e para todos os demais é que o LS2 Aero e o i70 da HJ6 são capacetes com vocação diferente. Se a gente falar do capacete LS2, ele é um capacete tricomposto e mais focado numa linha race, uma linha mais performance. Ele tem algumas características que vão mostrar que ele é um capacete mais para a linha de motos esportivas, com uma pegada mais race. O capacete i70 da HJ6 já é uma outra linha, é um capacete mais para a linha de esporte e turismo. É aquele capacete que você vai usar para pegar uma estrada, fazer uma viagem, e, portanto, ele vai ter características que os levam a concluir que eles são diferentes, com vocações diferentes. Então, apesar de serem capacetes com a mesma faixa de preço, tem a primeira coisa, vocação diferente. Bom, falando de diferenças especificamente, a primeira delas, o Marcelo colocou na pergunta dele. O LS2 Aero é um capacete tricomposto. Isso faz com que o capacete se torne um produto mais leve. O peso, e aí já vem uma nova informação técnica, do LS2 Aero é de aproximadamente 1.390 gramas, 1.390 gramas. O capacete HJC i70 pesa aproximadamente 1.600 gramas, tá? Então, o capacete tricomposto, naturalmente, vai ser um capacete mais leve do que um capacete de policarbonato. Bom, entre outras diferenças que esses capacetes vão ter, a gente percebe logo de cara que o i70 da HJC, ele possui viseira interna, ok? Vocês vão ver aqui, o capacete da HJC possui viseira interna, tá? Isso nos leva ainda mais a concluir que um capacete que possui viseira interna, certamente não é um capacete com uma vocação reis. Todo mundo que pilota a moto sabe que na pegada mais reis, a viseira interna não é um produto que nos faça, seja importante, não é esse o objetivo, o objetivo dele é outro, tá? Do ponto de vista de campo de visão, ambos os capacetes possuem um excelente campo de visão, tanto o LS2 Aero, para a pegada reis, se você pilota com um capacete um pouco mais inclinado, ele vai lhe dar um campo de visão muito favorável, para você conseguir enxergar ali, naquela parte mais superior, quando você carenar na moto. O capacete da HJC também tem um campo de visão bastante amplo, que faz com que você na estrada consiga ter uma percepção dos acontecimentos ao seu redor, do que está ali se passando na estrada, e lhe dá uma chance de pilotagem mais segura, tá? Se a gente for falar de viseira externa, a parte de fora, ambos possuem trava de viseira, o LS2 possui uma trava central, com abertura em botão, você possui essa trava, para a viseira se tornar mais segura, quando está presa. A trava de viseira também faz com que ela vede melhor a entrada de ar, faz com que essa borracha que tem ao redor da parte aberta, faça uma vedação, isso diminui o ruído, diminui a entrada de ar, O capacete da HJC também possui a trava de viseira, tá? Uma abertura um pouco diferente, você levanta e abre, e ela também tem a borracha externa, que faz a vedação, contravento e ruído, ok? A viseira do LS2 era uma viseira de 3 milímetros, o HJC é uma viseira de 2 milímetros. Bom, dos demais itens, entradas de ar, ambos os capacetes possuem excelentes entradas de ar, com o fechamento aqui acima, o HJC também possui essas entradas de ar, entradas de ar frontais também bastante amplas, faz com que esses capacetes sejam bastante refrigerados, e do ponto de vista de forração interna, o capacete LS2, um excelente acabamento na forração, sistema de salvamento, né? No caso de um acidente, isso aqui é utilizado para retirar as laterais, as bochecheiras junto com essa parte externa do capacete, facilita após o acidente a retirada do capacete sem aquela pressão que faz por conta da parte de baixo, aqui a bavete, e o HJC, da mesma forma, um acabamento muito bom, de muita qualidade, porém não tem aqueles itens de salvamento. Ambos os capacetes possuem fivela em duplo D, tá? O que torna o capacete com um nível de segurança maior, e faz com que eles tenham aí níveis elevadíssimos de segurança. Se a gente fosse falar entre vantagens e desvantagens de um e outro, ainda que sejam capacetes com vocação diferente, eu colocaria aqui o LS2-0 como capacete mais leve, mais focado em aerodinâmica para performance, posição adequada, viseira de 3mm, capacete muito focado em performance, tá? O HJC, em 70, eu colocaria como vantagem a viseira interna, que é um acessório de conforto para quem vai fazer uma viagem, e a forração interna, que ela tem um pouco mais de conforto, um tecido mais acabado, uma produção mais elaborada, para priorizar também conforto e diminuir o nível de ruído, tá? O HJC vai ser um capacete um pouco mais pesado do que o LS2-0, porém ele tem alguns itens com uma viseira interna, acabamento interno melhor. Então são capacetes aí com vocações diferentes, porém de excelente qualidade, faixa de preço muito próxima e, portanto, a decisão de compra aí estaria mais ligada ao tipo de utilização que vai se fazer desse produto, e não tanto pela diferença de características. Então, a depender daquilo que você vai utilizar ele, você vai tomar decisão de um ou de outro, mas são capacetes de excelente qualidade. Espero ter podido esclarecer a maioria das dúvidas, caso você tenha mais alguma dúvida, manda aí nos comentários, que a gente vai estar respondendo e em breve teremos aí novos vídeos para trazer mais novidades para vocês. Grande abraço e um beijo aí da KM Motoshop para todos os nossos clientes e inscritos aí do canal. Um abraço! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL